E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a Lua e as suas características e os seus pontos mais importantes. Então vamos começar. Como você já deve saber, a Lua é o satélite natural da Terra. E quando falamos de satélites naturais, estamos nos referindo a um corpo que orbita outro no espaço, como acontece com a Lua. E um ponto importante é que a distância entre a Lua e a Terra é de 380 mil quilômetros. E assim como a Terra, a Lua também realiza um movimento de translação ao redor da Terra e de rotação ao redor de si mesma. O diâmetro da Lua é de 3.480 quilômetros. E comparando com o diâmetro da Terra, que é 12.800 quilômetros, a gente pode verificar que a Lua é aproximadamente 4 vezes menor que a Terra. Alguns pesquisadores fizeram análise das amostras do solo lunar e mostraram que ela é formada por materiais semelhantes aos que existem aqui na Terra. Além disso, existem algumas teorias sobre a origem da Lua. E a teoria mais aceita pelos cientistas é que um astro do tamanho de Marte se chocou com a Terra e acabou lançando para o espaço fragmentos dos dois astros. Então a Lua seria o resultado dessa união de fragmentos. Um outro ponto importante é que a Lua não possui luz própria. Porém, é visível da Terra porque reflete a luz do Sol que ilumina sua superfície. Assim como a Terra, a Lua é rochosa e até o momento não foi encontrado água no estado líquido, o que impossibilita a existência de vida como conhecemos. Porque uma coisa que vocês vão notar é que quando a NASA está procurando por vida em algum outro lugar, a coisa mais importante que ela quer saber é se existe água. Pois se existe, deve também existir vida. E como a Lua não tem atmosfera, ela fica desprotegida dos meteoros, que se chocam contra ela e essas colisões vêm acontecendo há bilhões de anos. O que fez e ainda faz surgir inúmeras carteiras na superfície, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Agora, para finalizar essa nossa aula, vamos falar sobre as fases da Lua. A todo instante, a Lua vai ocupando uma nova posição no céu devido ao seu movimento de translação em torno da Terra, que dura aproximadamente um mês. À medida que ela se movimenta, a Lua apresenta diferentes aparências que são chamadas de fases. O lado da Lua voltado para o Sol está sempre iluminado pelo Sol, é claro. E as fases representam o quanto dessa parte iluminada pode ser observada da Terra. Esse fenômeno já era conhecido pelos filósofos gregos Anaxágoras e Aristóteles. Mas, ok, vocês já entenderam todos esses detalhes, mas quais são essas fases da Lua? A Lua, ela possui quatro fases que recebem nomes específicos. Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Ah, e um ponto muito importante, antes que eu esqueça, temos uma aula sobre o Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. E essa aula está na nossa sessão de vídeos especiais, então recomendo muito que você não deixe de assistir essa aula. Combinado? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!